Aê, 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 não tem jeito nenhum aí, só mandei ela atualizado, tá tudo de todo mundo Aê, esse é o canal dos grupos, porra Toma na cara, sinta na vara 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 Ô DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda 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 Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava doido, ela me acordou com o bocadre Eu tava doido, ela me acordou com o bocadre Eu tava doido, ela me acordou com o bocadre Eu tava doido, ela me acordou com o bocadre Rockete, 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 rockete Deixa elas doidonas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Mas a babada cola é boa, a gente nunca esquece A babada cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava doido e ela me acordou com o bocadinho Eu tava doido e ela me acordou com o bocadinho Eu tava doido e ela me acordou com o bocadinho Eu tava doido e ela me acordou com o bocadinho